Conheça a nossa linha de móveis sob medida. Você traz a ideia para seu ambiente e nossos profissionais cuidarão para que seus móveis fiquem na medida certa para a sua casa. Bem-estar Móveis. Fazemos da sua casa o seu lar. Com a prova do Enem chegando, a preocupação dos estudantes e das escolas de ensino aumentam. O ingresso para a universidade e os diversos benefícios que a avaliação do Enem pode trazer são o objetivo de muitos estudantes de todo o país. Na Escola Estadual José Bonifácio de Erechim, aconteceu hoje o segundo aulão coletivo, que é o preparatório para o Enem e também vestibular. Além dos conteúdos apresentados, aconteceram apresentações culturais. Mais de 900 estudantes passaram pelo evento que aconteceu durante o dia todo.